Desde a venda de Johnny para o Betis, o Inter ainda não conseguiu repor a altura à saída do volante. O nome mais falado é de Thiago Maia, afinal o Inter tem um acerto com o jogador. O Inter já fechou tudo o que tinha para fechar com o jogador, Thiago Maia já aceitou a proposta colorada. Mas falta o Flamengo. O jogador, inclusive, chegou a ser liberado da pré-temporada por lá, não foi para os Estados Unidos junto com o restante do elenco, teria se despedido do restante do elenco, mas o Inter e a equipe carioca, o Flamengo, não chegaram a um acordo em termos de valores. Diante disso, Thiago Maia foi reintegrado com o restante do elenco do Flamengo. Como todo mundo sabe, o Inter fez uma proposta de 3 milhões de euros, enquanto o Flamengo quer 5 milhões de euros pelo jogador. Diante deste desacerto, diante deste entrave, o Inter já tem conversado com outros volantes no mercado. E conforme a informação do colega jornalista Vene Casagrande, o Inter procurou o volante Matheus Rosseto. Aliás, o jogador foi procurado por Lúcio Gonzalez. Isso porque ambos atuaram juntos no Atlético Paranaense. Matheus Rosseto tem 27 anos de idade, foi vendido pela equipe paranaense para o futebol dos Estados Unidos, para o Atlanta United, em 2020, numa negociação na casa dos 9 milhões e meio de reais. O seu contrato com o Atlanta acabou no dia 1º de janeiro e, portanto, ele está livre no mercado. Ele está livre para assinar com qualquer outro time. Seria uma negociação interessante, já que não envolveria multa, já que não envolveria rescisão contratual. O Inter não precisaria deste gasto. Mas ainda, conforme a informação do Vene, o Inter escutou do jogador o seguinte, aliás, do staff do jogador o seguinte, de que ele está bem encaminhado com uma equipe do futebol holandês. Mas fato é, o Internacional procurou o Matheus Rosseto, volante de 27 anos, por indicação de Lúcio Gonzalez. Isto deixa claro que o Inter, apesar de ter confiança em um acerto com o Flamengo por Thiago Maia, não vai ficar esperando. O Inter, enquanto não consegue fechar com o Thiago Maia, segue procurando outras peças no mercado, outros volantes no mercado. Então, se o Flamengo seguir insistindo num valor absurdo de 5 milhões de euros por 50% de Thiago Maia, o Inter pode contratar outra opção. Repito, Thiago Maia foi reintegrado no elenco do Flamengo, deve jogar neste final de semana no Campeonato Carioca. O Inter, embora tenha confiança, tenha um acerto com o jogador, não vai ficar esperando. Matheus Rosseto, então, foi procurado pelo clube, foi procurado por Lúcio Gonzalez, ele também conta com o interesse do Vasco da Gama, aqui no futebol brasileiro, mas, a princípio, vai para o futebol holandês. Por que eu digo a princípio? Porque no futebol, enquanto não tem contrato assinado, não dá para cravar. Mas, a princípio, esta é a intenção do jogador. Mas, enfim, Matheus Rosseto, volante, 27 anos de idade, ex-Atlético Paranaense, ex-Atlanta United, foi procurado pelo Internacional, conta com o interesse do Colorado. E, ainda falando de interesse, já que estamos com essa janela de transferências aberta e bem movimentada, tem o meio campista aí dando sopa, o meio campista que poderia agregar muito no Internacional. É um jogador que não é velho, tem 25 anos de idade e que tem muita bola, joga muito bem. Eu falo do meio atacante Lincoln, ex-grêmio atualmente no Fenerbahçe. Ele está dando sopa no mercado, digamos assim. Por quê? Porque, apesar de ele ter contrato com a equipe turca, contrato com o Fenerbahçe, o Fenerbahçe está disposto a emprestar o jogador. Ele, inclusive, tem uma negociação já avançada com o Bragantino. Mas é uma peça muito interessante, que, ao meu ver, cairia como uma luva no Internacional. É uma situação, um negócio de ocasião, já que o Fenerbahçe está disposto a emprestar Lincoln por uma temporada, que, ao meu ver, o Inter deveria tentar aproveitar, deveria tentar investir. Lincoln, 25 anos de idade, ex-grêmio, bom jogador e que agora tem esta negociação avançada com o Bragantino. Acredito que o Inter poderia tentar atravessar esta negociação, aproveitar que o Fenerbahçe está disposto a emprestar o jogador e tentar trazê-lo para cá. Meia atacante, uma peça que o Internacional está precisando. Hoje tem Alain Patrick, que é essencial, mas não tem ninguém para o lugar dele. Quando Alain Patrick sai do time, quando não pode jogar, o time cai muito de qualidade. Hoje o Inter tem uma dependência muito grande por Alain Patrick. E Lincoln poderia ser esta peça de reposição altura, ou quase altura. Tem muito futebol e está aí uma oportunidade de mercado que, ao meu ver, o Inter poderia tentar aproveitar. Como falei agora há pouco, enquanto não tem contrato assinado, não tem acerto. E se não tem acerto, dá para tentar atravessar a negociação. Lincoln, Fenerbahçe está disposto a emprestar o jogador até o final da temporada. E por último, na semana passada, no início da semana passada, informei para vocês por aqui, de que o Inter teria uma reunião interna entre os dirigentes e a comissão técnica para discutir o que seria feito em relação a goleiros. Afinal, ninguém esperava que o Inter fosse perder os seus dois principais goleiros no início da temporada. Rocher com lesão e Ivan também com uma lesão muito grave. Além disso, Keyler foi embora. Emerson Júnior também emprestado. Hoje o Inter depende exclusivamente do Anthony. Então, na semana passada, informei aqui para vocês que nesta reunião, seria decidido se o Inter iria atrás de outro goleiro no mercado ou se subiria algum goleiro da base para suprir esta ausência no banco de reservas, para suprir esta ausência de peças, enquanto Rocher e Ivan não retornam. Pois bem, Magrão concedeu uma entrevista ao Globo Esporte e confirmou que o Inter vai contratar um outro goleiro. Segundo o Magrão, o Inter está no mercado e está em busca de mais um goleiro diante destas lesões de Rocher e Ivan. Então, isto traz uma certa calma para o torcedor colorado. Inclusive para mim, que conversei com vocês aqui no canal, que me preocupava muito. O Inter estar disputando o Gauchão, que embora não seja uma competição de um primor técnico, de uma grande qualidade técnica, é uma competição oficial. E o Inter estar disputando com o Antony, que até então, até pouco tempo, era quarto goleiro, e subindo o jovem Diego da base, era complicado, era difícil que o Inter precisaria de uma outra peça. Nem que seja uma peça mais experiente para fazer sombra para o Antony. Ele está bem, dá continuidade, mas precisa de um goleiro a mais. Então, Magrão confirmou que sim, o Internacional contratará mais um goleiro. O Internacional está no mercado, decidido a trazer mais um goleiro. E antes da gente cerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui. Tu acha que o Inter deve ficar insistindo em Thiago Maia, mesmo com a situação de o Flamengo querer tanto dinheiro por ele? Ou faz bem já em procurar outros nomes no mercado? E aí eu vou falar de novo dele. E Gabriel? Gabriel não poderia ser essa peça? Não poderia ser essa peça que está sendo procurada pelo Internacional? Como falei ontem por aqui, é um jogador que está fora dos planos do Cudê, porque não se encaixa no estilo de jogo de Eduardo Cudê. Mas não merecia uma chance para talvez mostrar que pode mudar, que pode se encaixar? Comenta por aqui, para a gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E como eu sempre faço no final dos vídeos, eu te convido, se é a tua primeira vez aqui no canal, não conhecia, é colorado, gosta sempre muito bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. E aqui no canto da tela, está o último vídeo, antes desse, para que tu possa acompanhar. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau! Tchau!